Olá pessoal, agora de tarde a gente fomos caminhar lá no alto, aí dessem um pouco aqui a ladeira, né? Estamos aqui no Unido de São Tontão e Achado, marézona cheia, olha aí, quando a maré enche, aí a água salgada, ela vem para cá, quando a maré seca, essa água salgada aqui, ela desce, escoa, né? pelos canos que tem bem ali, e volta a água doce, né? Interessante. Gravando aqui esse vídeo para vocês, mostrando, né? Vocês que visitar a cidade, ou queira vir, né? No caso, visitar, um local aqui, muito bom, né? O pessoal vim visitar. Aqui é o local onde o pessoal acende, o pessoal faz promessa. Aí tem um local aqui debaixo dessa pedra. Mostrar aqui para vocês. Ali é onde o pessoal acende vela, né? Tem ali algumas imagens de santo. Ali da frente. É isso aqui. É isso aí. Isso aqui é o Olheiro de São Tantanho Achado. Patrimônio Os turistas, né? Que vêm visitar a cidade. Também é um patrimônio cultural, né? Da cidade. Muita gente que visita aqui, aí não sabe a história, né? Que tem aqui, ó. A história do padroeiro da cidade, né? Vou focar ali para vocês verem. Algumas peças de roupa que o pessoal traz, pagando promessas. Dá para ver, né? Dali é... O pessoal que tem sua fé, né? Religiosa, católica. Faz promessa aí com São Tantanho Achado. É isso aí. Aproveitando a caminhada, mostrando aqui um pouco para vocês. E um pouco da nossa cultura, né? Da cultura do povo religioso da cidade. Vamos subir um pouco ali. E daqui dá para ver ali em cima. Lá está a imagem do padroeiro. Legal, né, pessoal? Estava um pouco parado, né, Paulo? O vento? Tá. Aqui as escadas onde sobe. Fim de tarde. Fim de tarde. Maruí? Maruí? Bem em cima da imagem, né, de São Tantanho. Aqui tudo é arredor do mirante Olha só A parte lá embaixo Uma maré está cheia Você veja a água né Está no arceiro do mangue E aqui um pé de mamão Olha só que nasceu aqui Bem aqui um pé de mamão Muito bonito Obrigado Veja só pessoal, a quantidade de cacimba que tem nesse aceiro, só cacimba de água doce né? Veja só a quantidade de cacimba de água doce, bem aqui em cima é o mirante, aqui nós temos em média de 12 a 13 cacimbas né? Todas cacimbas e água doce, olha só a riqueza, você que visita aqui, você que vem aqui a cidade, aí deixa de ver né? Essas belezas naturais é o que tem a nossa cidade né? Que deveria ser usada né? Explorada pelos turistas, para conhecer mais né? O pessoal vem só até o mirante, que fica ali em cima, aí que tivesse um guia na cidade né? Que levasse as pessoas a conhecer mais né? O que nós temos aqui, olha só pessoal, isso aqui é muito bacana, vou mostrar para vocês olha, isso aqui é água doce, aí você roda aqui um pouco a máquina, você vê aqui o mangue né? Isso aqui é mangue, aqui onde tem caranguejo, tem os crustáceos né? No caso sururu, tudo aqui, mas aqui está água doce, a onda amarela não coloca, a onda amarela não bota água aqui dentro, e a água doce que sai de baixo dessas pedras, aonde a RN002 passa bem aqui em cima. Então pessoal, esse é o vídeo que eu estou mostrando para vocês, aquilo que a gente tem de bonito, para mostrar para o povo que vem a nossa cidade e muitas vezes não conhece aquilo que a gente tem. A gente tem muitas coisas bacanas para mostrar aos turistas que vêm de fora visitar a nossa cidade e não só voltar do mirante, mostrar isso aqui para o povo né? Você vê, isso aqui é um minero né? Um minero de água, sem cloro e sem poluição né? É a natureza que nos dá de presente no caso, todas essas belezas que até agora é preservado né? Você vê aqui, o prédio em baúba muito bacana ali em cima, fazendo sombra. Aqui nós temos outra cacimba, bem pertinho da outra ali, um ali e a outra aqui, mais para frente tem muito mais. Tem outra aí? O pessoal planta aqui roça né? Para quem não conhece, macaxeira, deixa eu passar aqui porque o terreno é um pouco molhado, por trás da pedra é? Ali temos outra, cacimba, deixa eu passar aqui, olha só o tamanho da pedra, por trás dela, uma cacimba de água doce, essa é mais bacana ainda. Olha aqui pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha aí, isso é uma riqueza né? Uma riqueza, agora que eu virar aqui um pouco vocês vão ver, a natureza como ela sabe dividir as coisas, independente de que o homem conheça ela ou não. Porque aqui nós temos uma cacimba de água doce, aí eu viro aqui, já está a maré, isso aqui já é água salgada, mas não prejudica essa água aqui. É impressionante né no caso, a água doce aqui e a salgada aqui. Ali já tem outra? Vamos ver que a gente mostra, no caso já mostramos três aqui, três cacimbas, vamos mais um pouco à frente. Olha, estou vendo um aqui. Um pé de mangueira. Olha aqui pessoal, quatro cacimbas, olha aqui mais uma. Tudo água doce. Já tem outra aí? Olha aí, outra. Outra cacimba. Mais? É, mais outra aqui né? Outra cacimba ali. Veja só que a maré está bem cheia ali ó. Dá para vocês verem um pouco né? A água. Então pessoal, é isso aí. Mostrando para vocês. Hoje é domingo né? Pézinho de maracujá. Aqui tem muito pé de dendê. Olha ali. Pé de dendê. Então vamos subir aqui. Passemos aqui agora de tarde só para mostrar para vocês. Vamos seguir para lá ou voltar? Para lá. Opa, agora vamos voltar aqui mais um pouco. Vamos até ali na frente. Aí a gente mostra ali onde o pessoal tira os... Os lilio né? Os crustáceos. O pessoal que tira para vender. Esse aqui é a RN002 que liga a Geugino Avelino. Com a cidade de Areis. Quem vai a cidade de Areis sem ser pera BR-101. Aí passa por aqui. Para cá fica a cidade de Geugino Avelino. E para ali a cidade de Areis. Ali na frente é o distrito né? De Patané. Caminhada hoje foi boa hein Paulo? É. Aqui os pé de dendê. Mostrando aí para vocês. Pessoal há pouco tempo limpar aqui um pouco a... O acelho da pista. Mas devido ao inverno né? A chuva. Faz com que o mato já cresça logo. Aqui pessoal. Aqui pessoal. O pessoal tira... Lilio para vender né? Olha só a quantidade de... De casco né? Aqui tem essa barraquinha aqui. Que é devido a chuva né? E ali a marezão né? Marezão na cheia. A gente não vai para ali para não molhar né? Pessoal aqui no Aceto da Maré. Olha só que foi que eu encontrei. Um pé de noni. Acho que é isso o nome. Maruim está mordendo viu? Maruim é um mosquitozinho que dá na beira da maré. Isso aqui é um pé de noni. Olha aí. Os frutos dele ó. É uma planta também que o pessoal usa para... Os medicinal. Olha as frutas aqui. Ele é muito parecido com o ariticum né? Estou muito suado. Olha a máscara. Olha aqui tem umas frutas bonitas já rapaz. Aqui embaixo. Olha aqui. Aqui no Aceiro da Maré. Pézão aí maravilhoso de noni né? É isso aí pessoal. Agora vamos voltar né? Para casa. Depois dessa caminhada hoje grande né? Caminhada bastante longa. Fumo lá no alto. Fumo até... Quase no final da fazenda. E agora... Só mostrando aqui para vocês. Olha o barulho que faz. Aqui é uma cacimba também de água doce. Onde o pessoal tira a água né? Para fazer... Escaldar né? O crustáceo que vem da maré. O marisco. O pessoal põe aqui a água doce. Que também sai daqui de dentro né? Da... Aqui em cima é um alto. Como vocês estão vendo. A pista passa ali. E essa... Infiltração da água. Ela sai de baixo. Dessa terra como que fosse por baixo da pista. Tá entendendo? A natureza é incrível. Cadê Paulo? Aqui é onde o pessoal faz fogo. Para cozinhar né? No caso escaldar. Escaldar o marisco quando ele vem da maré. A canoa importa ali. Como eu mostrei para vocês. E é transportado para cá. A cozinha já leva ele pronto para casa. Já no ponto de ensacar. Pesar né? E ensacar. E é isso aí pessoal. Vamos subir né? Já está ficando tarde. Nós estamos no final de tarde aqui né? Esse coqueiro aqui é interessante que são três. Acho que foi plantado os três juntos. São três coqueiros juntos um do outro. Estamos de volta aqui. E aqui começa a pista né? Estamos de volta. Pessoal agora vamos encerrando nosso vídeo por aqui. Estamos subindo aqui a escada do mirante né? Aqui o cara perde uns quilinhos viu? Vamos ver. Acaba que já emagreceu um pouco. E o suor está descendo aqui na máscara. O tempo promete né? Choveia mais tarde. Olha a quantidade de suor. O tempo promete né? aqui. Aqui deve estar ventando muito aí para vocês. Deve não estar entendendo nada né? Mas é bonito né pessoal. Mas é bonito né pessoal. Tem uma espada aqui. Tem uma espada aqui. Tem uma espada aqui. Tem uma espada aqui. Querida. As dunas de Malembar né? Ali em cima. Quem vai ser Baldo Sul e a Pepa. A beira a beira da praia. Vai passar ali né? Deixa eu conseguir puxar mais um pouco aqui. Opa. E as dunas. Malembar. Deixa eu voltar aqui no normal. É isso aí pessoal. As dunas. E as dunas. Que pertence aqui. A laguna de Guaraíra né? A nossa praia. E ainda não é explorada. Ainda pelos turistas né? O povo que a pessoa conhece. Aí aqui a gente tem né? A imagem de Santo Antônio Alves. Fica aqui. A vista para. Que Baldo Sul. A vista aqui do. Do Santo né? Da imagem. Só imagina. Já dá quantos metros de altura mais? 10? Mais ou menos disso. Aproximadamente 10 metros de altura. Né? Tive a honra de conhecer o cara que fez ela. Agora muito famosa aqui né? Costumado a fazer em toda a região. Fez de várias cidades já. Essas imagens. Um artista e tanto. Como se diz. É isso aí pessoal. Terminando nosso vídeo de hoje. Aqui um pouco com esse ruído de vento. Um bom domingo a todos. Um bom começo de semana. E continue se inscrevendo em nosso canal. Curtindo nossos vídeos. Compartilhe. E deixe seu comentário embaixo. Se quiser ver outros vídeos. Nesse sentido né? Mostrando um pouco da nossa cidade. E é isso aí. Se inscreva em nosso canal. A gente agradece muito a vocês. Dê essa força para a gente. Um abraço a todos. E um bom começo de semana. Tchau. 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 Tchau.